Meu amor, não me deixe, meu amor, não me deixe Isso é só uma fase ruim, não acabe com a gente assim Meu amor, não me deixe, meu amor, não me deixe Não me deixe É, é só uma fase ruim Brasil! Aí um minuto de silêncio, na verdade a gente presta essa homenagem para o Davidson da Banda Torpedo Aqui em Osasco Muito obrigado!